Eu me sinto livre e a liberdade pra mim é bater de frente com a ideia das outras pessoas e não me importar com isso. Eu trabalho em um restaurante, eu faço grafite, sou modelo nas horas vagas e eu sou a Priscila. A partir da hora que você coloca na sua cabeça que só você pode comandar a sua vida, você começa a parar de se importar com o que as pessoas vão pensar se você vai ter o cabelo raspado ou se você vai usar uma camisa de homem. Você tem que entender que as pessoas não vão te aceitar, mas quem tem que se aceitar é você e tem que gostar de você em primeiro lugar. Eu sinto que isso aconteceu comigo quando eu fui embora de onde eu morava, longe da família, longe de todo mundo, longe de uma proteção. A gente mora num país que tem muitos padrões de beleza, então eu servir como algo que se encaixa fora desse padrão já é algo revolucionário. Porque ninguém quer ser coadjuvante, a gente quer ser protagonista. Eu também fico observando o sucesso que se tornou eu mostrar a minha vida no Instagram. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que leva pra vida, tem gente que odeia gratuitamente. Eu às vezes olho e eu me seguiria. Regras pra não seguir regras. Primeira regra. Uma dose de estilo, tatuagem de chiclete, unhas vermelhas ou nada disso. Camiseta do Nirvana ou do Sex Pistols ou do Ramones ou da Demi Lovato ou da Hannah Montana, né gente? Tem que fazer cara de brava. Pitada principal é não se importar com nada, muito menos com o que eu falei, porque você precisa só gostar de ser você mesma. Só isso. Implantes neurais, imortalidade do corpo, substituir o nosso corpo por máquina. Que a gente pode simplesmente viver dentro de uma realidade virtual, que a gente pode ir pra Marte. Que a gente pode programar o nosso filho, acabar com todas as doenças, com terapias gênicas. É, eu acho que é um pouco isso que se imaginam do futuro, mas o que eu imagino pro futuro é uma retomada maior da nossa natureza do que a tentativa de fugir dela.